Eu preciso te dizer que ainda te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Posso até bater a porta e vou morrendo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o porco Do ciúme, do suporto e da solidão em mim Eu viajo na lembrança do seu beijo Sigo na pele o desejo Com seu dó e dor sem mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me molder Sente seu corpo estremecer E o gemido meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora ganho Sente seu Eu preciso te dizer de tudo o porco Do ciúme, do suporto e da solidão em mim Eu viajo na lembrança do seu beijo Sinto na pele o desejo Com seu dó e dor sem mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me molder Sente seu corpo estremecer E sentir seu corpo estremecer Sente seu corpo estremecer E o gemido meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora ganho Sente seu corpo estremecer E o gemido meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora ganho Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu